Hoje gostaria de bater papo com vocês sobre o buff do Hagrid, né, que eu trouxe aí pra vocês um pouquinho da gameplay dele anteriormente junto com o buff da Marin, porém, eu contei aqui nos Duelos Galácticos uma replay e vai ser um vídeo bem curto mesmo, a gente só vai comentar aí um pouquinho do desempenho dele, que foi até positivo e quem sabe esse buff que ele vai receber motive alguns jogadores a jogar com ele. Então, sejam todos bem-vindos a mais um de cada ano de Sensei Awake, então bora conversar um pouquinho aqui com o Hax. Na procura de encontrar gameplays novos aí do DocCR e tal, né, já tem mais ou menos um mês que o Hax recebeu aí esse buff, eu encontrei duas vezes ele, só que a outra vez foi dias aí atrás e eu não gravei. E aqui no top 11 ele enfrentou um cara que tá aí com a skin super peitinho do Hax, obviamente, e a gente vai poder conferir aqui o potencial de top tier, né, de um jogador do Hax, então vamos conferir aí como que vai ser essa batalha. Então, vai vezes dois aqui, tá com isso que monitora que eu gostaria de ter? Gostaria de ter. Eu tenho? Não tenho. Então vai chegar a vez aqui do Hax, aí ele vai causar esse dano aqui, ó. Ele causou acho que 45 mil, ou não deu pra recordar o tanto que ele causou ali, porque quando vocês dão um pause aí, tá, eu não sei se eu congelei aí na edição, mas enfim. Ele causou um dano bem pifio, eu esperava mais, né, do dano dele, obviamente, referente ao potencial de buff que ele poderia receber, foi bem, assim, meh, esse dano inicial poderia ser um pouquinho mais perigoso. Mas aqui, ele ligou na Seraphina, e é muito bom. Eu vendo que o desempenho do Hax no PVP, ainda mais com esse tanto de dano em área, acaba que a Seraphina, ela tá tomando muito, muito dano, assim, pelas tabelas com o contrato. Então, hoje eu acho que, pensando no Hax, vai ser uma estratégia até interessante. Ele passou aqui com o Shun-M para dar a duplação e já fechar o contrato, o que quebrou aqui a estratégia do Deus do Submundo para eliminar a Seraphina foi a Pandora, né, curandeira. Ela tá curando muito a equipe de baixo, né, prejudicando aí o desempenho. E ele também tem aquele lance, se eliminar alguém, vai ser revivido, e por isso que ele passou duplo turno também com o Shun, já para dar aquela acelerada, e ele vai colocar como alvo aqui o Kayin. E o contrato, o segundo contrato dele, né, que isso aí é o primeiro contrato, pega todo o dano integral que o Hax tomar. Isso aí é muito bom, porque aqui você vai selecionar alguém, você vai tomar dano em área, e o Hax, ele vai ficar meio que imortal, né, porque enquanto o Kayin estiver vivo, ele não vai sofrer dano. Olha só, e esse tanto de dano em área, tá bem da hora. E vocês repararam, parece que o time de baixo tá no controle absurdo, né, tá muito favorável a Pandora Invisível, enfrentando ali o Afrodite, que não consegue dar hit kill. Marcou com o contrato. Linkou ali o contrato no Kayin. Aí ele perde o contrato durante a luta, né, ele usou aí o seu segundo contrato. Aí tá na flaca, causou seu dano. Estoura ali, o Kayin vai reviver, já reviveu ali o Shun, inclusive. Ele usa ali a Seraphina pra tentar eliminar. Ela faleceu, nem sei porquê, e ganhou uma nova ação com o Kayin, bem roubado isso, né, roubado, né. E ali, ó, colocou a Sash como espectro, mas como o Tanato deu um ataque em área, então flopou. Kayin faleceu com esse tanto de dano em área, e o contrato devolveu, no dano, fez falecer. Deu uma pós-vida ali pra Athena, né, a Athena ainda, ela não ativou as três rodadas pra ficar imortal. O RNG foi super favorável, dando uma duplação ali pra ela. Ali tem o Kano. Gastou um hit a mais, né, do Kano, porque colocou ali o... quem que foi, ele eliminou ali algum espectro, eu já até esqueci o que que ele eliminou. Ah, o Aprodite, né, o Aprodite virou espectro. Aí ele foi no Ragnar, só que é tipo assim, ele é muito tanque, ele é muito tanque. Tancou tudo aí. Aí vem o segundo buff dele agora, que agora ele tá causando mais dano nessa skill. Só que não foi um dano legal, foi 99 mil. Ele recuperou os 99 mil de dano, o outro Thanatos foi lá e eliminou o outro Thanatos. O Kano vai tentar fazer aqui, tentar eliminar ainda o Hacks, mas o Thanatos falou assim, não, senhor do mundo, agora não. E assim, avaliando essa gameplay, deu até vontade de jogar com ele, ainda mais o meu que tá bem upadinho, o meu tá 4, 5, 3, 3, ou 4, 5, 4, 4, alguma coisa assim. Ele tá bem upado, graças à loja aí. E o buff que ele recebeu, pra quem não se lembra, é quando ele ativa o Grande Eclipse, né, gasta lá os seus 2 de energia pra ativar o Grande Eclipse, ele vai causar um dano bem... né, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá essa alteração nele. Falando um pouquinho sobre os buffs dele, né, elas em ação que a gente viu nessa gameplay, o do Grande Eclipse, na hora que você ativa aí o Grande Eclipse e causa aquele daninho verdadeiro lá no inimigo, não me chamou tanta atenção, infelizmente. Tinha mais expectativa, né, porque até mesmo aquele Grande Eclipse faz com que ele ainda não consiga ativar a sua skill de dano somente duas rodadas depois, independente se você dá duplo turno pra ele ou não. Isso aí eu achei bem chato, poderia ser um pouco... até um pouco não, bem melhor, o dano que ele poderia causar, ainda mais que na sua rodada 2, se ele tiver 5 rodadas, ele só vai dar ataque básico e ativação de contrato. Só. Ele não terá dano depois, não é somente na rodada 3. E aí também tem um outro lance aqui que é referente aos espectros. Se você chegar lá no servidor global, que poderia acrescentar ainda esse botãozinho aqui, que nem tá aparecendo, mas agora apareceu, quando o aliado ele é revivido, ele toma o dobro de dano normalmente. E aqui não. Ele vai tomar o dano normal, fazendo com que o inimigo tenha que... Se fosse pegar hoje no global, o dobro do dano, né? Na verdade, vai normalizar o dano para a unidade aliada ser finalmente eliminado. Mas o meta que eu vejo aqui do... do Hags, achei muito legal. Achei muito legal, porque temos muitos atacantes em área e esse lance do contrato no inimigo vai ficar acertando ali toda hora, causando dano adicional no inimigo. Lembrando que ele ativa dois contratos ainda. O ideal é que ele tenha aí o ataque básico level 4 para ativar com 100% a espadada para ele ativar o contrato também depois na rodada 3, na rodada 4, quando você tiver interesse. Ele tá muito tanque, ele ainda continua sendo uma unidade muito tanque, mas ele vai ser mais utilizado para ativação de contrato. Para causar dano que vocês puderam ver o dano dele ainda tá flopado. O dano serve mais para recuperar a vida, para ele ficar mais tanque do que literalmente mesmo para você tentar eliminar o inimigo. Talvez o inimigo com menos da metade da vida possa levar aí uma kill, mas dar hit kill com o PV lotado do inimigo não tem expectativa, porque a gente viu um Hags top tier aqui causando 100k, né? Não é muita coisa ainda. E é isso, galera. Esse aí, então, foi somente apresentar mesmo o buff que ele recebeu em ação, que eu ainda não tive a oportunidade de trazer para vocês e a qualquer momento poderá chegar no global. Já deveria ter chegado? Já tem um mês que foi lançado? Deveria. Mas quando chegar no global, com certeza eu vou fazer a live porque eu gostei do que eu vi. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam, animaram em tentar testar o Hags depois disso daqui, independente do buff dele ou não, porque o buff, como vocês puderam ver, não acrescenta tanta coisa, mas no meta ficou bem interessante. Mas quando chegar o buff a gente faz uma live temática dele aí lá no canal de lives. Fechou? Vou ficando por aqui. Tenha um bom final de semana para todo mundo. Valeu e fui. Fui.